Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jolo Games E hoje eu trago pra vocês Tekken 7, né? Novidade aí pro canal Fazer o modo arcade com o Jinkazama, beleza? Se você gostou da ideia, deixa o seu like aí logo de começo Pra fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza? E se você gostar do conteúdo, né galera, que é Tekken 7 Se inscreva no canal, ative as notificações E o sininho também pra não perder nenhuma notificação, beleza? Bora lá, batalha arcade Eu comecei a jogar esse jogo esse ano Por incrível que pareça E eu acabei gostando muito Eu tava jogando Tekken no celular, o Tekken 5 Eu sou apaixonado no jogo E quando eu comprei esse Tekken aqui, fiquei mais doido ainda da cabeça Vamos lá, Jinkazama Vou pegar a roupa original dele Vá, sem camisa A roupa original, ó Jinkazama Manda arcade Vamos lá, pra primeira batalha Eu fico treinando esse jogo todo dia, galera Eu treino todo dia, mas em três personagens Eu treino mais com o Jin, com o Kazooie principalmente também E com o Reache Eu não sou lá aquele jogador todo, mas eu quebro um galho Lembrando que tá no... Modo ultra difícil, né? Perfeito, hein? Cé do olho Dessa vez não vai ser perfeito, não, hein? Tá doido Ai, caraca, eu tive nem reação, mano Faz a sequência, será que eu consigo fazer a sequência? Preciso deixar, né? Rapaz, quase que eu morro, hein? Cé doido Se Steve Fox é muito chato, velho Próxima batalha vai ser com essa daí Que eu nem sei o nome Tem uns personagens novos nesse jogo aí que eu nem sei Um Tekken 6 também tem O Tekken que eu mais joguei foi o 5 E qual de vocês, galera? Qual o Tekken 6 mais jogaram? Na época do Play 2 eu só jogava o 5 Era o mais da hora Esse aí também gostei bastante Por conta dos gráficos, né? Eles manteram alguns ataques E botaram alguns novos Eu achei isso bem bacana O Tekken 7 Galera, comenta aí se vocês querem que eu traga mais Conteúdo de Tekken Eu acho esse jogo bem bacana E com certeza eu ficaria animado de trazer ele pro canal Se vocês quisessem Beleza? Eu postei um short no YouTube aí Perguntando pro pessoal se eles gostariam de ver o Tekken E olha, eu vou te falar, viu? A visualização subiu Teve 16 likes aí E eu vi que o pessoal gostou Até porque, galera Na hora do Conexions Eu tô sentindo ele muito limitado, cara Eu já ensinei tanta coisa Na hora do Evoluxo Que no Storm Conexions É quase a mesma coisa Entendeu? Até porque eu não vou ficar com os vídeos Muito repetitivos, entendeu? Cara, tem Essa dificuldade na outra área Tem hora que eu chegar A ser muito fácil, velho Aquela Você viu aquela partida contra o Steve Fox 1 Foi perfeito Tem hora que é muito fácil Tem hora que é muito difícil Eu gostei daquele ataque dodinho aqui lá Com um choque Muito massa Ver se eu consigo fazer nessa doida aqui Nossa, calma aí Esse combo não tem erro, galera Já ganhei? Caraca, foi ligeiro E esse gráfico, galera Eu gostei muito desse gráfico, cara Tu é doido, velho Ainda não fiz a sequência Ó Ah, puxei esperto Até parece, viu? Vem cá Galera Essa cruzada de direita É uma coisa linda Já era, Leo Isso é uma piada Agora é o chefe, mano Heihashi Mishima Agora é a hora Nossa, essa cena de entrada é muito tosca, velho Eu acho muito tosca, velho Nossa, isso é muito feio É, eu já acho que não cai não Sabia que não ia pegar Tu é doido Eu fui muito Fui muito apressado, velho A sequência dele também é massa Inclusive eu sei essa sequência Nossa, f... Muito massa jogar com o Jin, velho Isso é doido Tem parece que vai cair, isso, né? Toma! Já era Agora é o bichão Eu já perdi muitas vezes pro Akuma, galera Eu não sei se eu vou ganhar não Mas eu não garanto não que eu vou ganhar não Mas eu vou fazer o meu máximo Olha a entradinha do Akuma Essa aí pelo menos é melhor que a do Reache Não é? Não tem força não? Você tá falando de Kazama, meu brother Bora ver se eu não tenho força Bora dar o nosso melhor aqui Estou falando que esse Akuma é um bicho chato Nossa, que finalização, cara Vamos lá Será que pega, velho? Toma, great Venci o Akuma, toma 50 mil pela vitória Você tá doido, velho Grande demais Poxa, agora vai ter revanche? Nossa, que susto Eu pensei que ia ter revanche, velho Galera, comentem aí qual vai ser o próximo vídeo Se vai ser do Kazooie ou do Reache Mishima, beleza? O próximo Arcade Battle E deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Vamos entrar com tudo aí se vocês gostaram de Tekken, beleza? Que é até uma novidade E é sempre bom trazer uma novidade pro canal, beleza? Esse foi o vídeo, valeu galera Até o próximo vídeo Fui, fique com Deus